Oi gente! Nossa, que cabelo é esse? Meu Deus, como diz Carlinhos, quem mastigou seu cabelo? E agora? Ah, já sei! Vou cuidar com o kit Efeito Liso da Fitobelly, com shampoo, condicionador e máscara, que são ideais para cabelo quimicamente tratados e vamos combinar? Tá precisando, né? Meu Deus do céu! Então, volto já! Ufa, tomei banho, tirando o excesso da água e usei o shampoo, que é delicioso. A textura dele é bem consistente, um cheiro maravilhoso. Sabe aqueles cheiros de salão? Nossa, eu amei! E aí depois vou usar a máscara, é super consistente, um cheiro maravilhoso também. E aí, com o dedo mesmo? Nananina não! Use, nem que seja, cabo de pente e vamos espalhar uniformemente em todo o cabelo, mecha por mecha, e fazendo a massagem, que é justamente para absorver nos fios. E aí vai assim na metade. Eu não faço muita separação de mechas não, faço assim meio no geral e vou amolecendo, passando os dedos e faz toda a massagem. E aí no restinho eu coloco na raiz e faço só um coquezinho com a piranha, alguém me chama de piranha, é isso? E deixa preso por 10 minutos. Tirei a máscara e aí passei o condicionador para fechar as cutículas, que é maravilhoso. Também bem consistente a textura dele, ó, e um cheirinho de salão e muito bom ter um salão em casa. Olha meu cabelo macio! Não tinha nem penteado antes. Agora eu passo a escova, né, para desembaraçar e aí fazer a finalização com o secador, que eu adoro, tirando o excesso da água e aí faz toda a modelagem no cabelo e é que faz a potencialização do tratamento, né? Olha só, outra pessoa, né, gente? Meu Deus do céu! Olha só! Eu mesma seco meu cabelo em casa e eu adoro, que é o momento de cuidado e terapia e aí, ó, olha só o efeito. Sente meu cabelo mais liso, mais movimentado, mais macio. Eu adorei! Gente, olha só o balanço desse cabelo! Olha só, ele bem disciplinado e os arrepiados também. Bem, opa, Paulo chegou ali para atrapalhar. Eu gostei, viu? Você encontra na Lilu Cosmetics aqui em Natal e eu super recomendo!